Música Nem vem, ninguém, ninguém que tem Se pra o quebrar se dá bem, mas se vacilar vai rodar E se tu vem, é melhor pedir mansinho, se chega no sapatinho Já falei, vem pianinho, rapá! Que diz, pode vir, pode chegar, mas vai ter Se aturar ou por erro de derrubar Só tem dois aço, cuida aqui ou é de lá Fica em cima e aqui não dá, se subiu vou empurrar Cachorro de dor, o nosso chão é o amor A lua só é o dor, o nosso chão é o amor Chegou o comboio do terror Vacilou, puxar, voltou Quero ver me segurar Chegou o comboio do terror Vacilou, puxar, voltou Quero ver me segurar Chegou o comboio do terror Vacilou, puxar, voltou Quero ver me segurar Chegou o comboio do terror Vacilou, puxar, voltou Quero ver me segurar Então se atirar, se joga, pula sem medo Com a gente é isso mesmo, aqui nem quem vai se entregar Aqui é time de primeira, meu irmão Não é segura a divisão, já te trago e derruba Mas se não aguentar, carrega, pede licença Pede as contas, pãe e peça, tu vai ter que me engolir E é a seco, sem anos, sem fazer lima, vai chorar Aqui nem menina, então pede pra sair Cachorro batido, eu tô jogando Eu tô jogando, eu tô jogando Chegou o comboio do terror, vacilo, eu tô jogando Quero que me segura Chegou o comboio do terror, vacilo, puxa, voltou Quero que me segura Chegou o comboio do terror, vacilo, puxa, voltou Quero que me segura, quero que me segura Chegou o comboio do terror, vacilo, voca, voltou Kando, vacilo, voca, voltou Vnehmer pensou oодinho, vacilo, 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 eu tô jogando Chegou o comboio do terror, vacilo, ocorーブ e vazipeю Chegou o comboio do terror Vaziloto já rodou Quero ver me segurar Vaziloto já rodou